Bom, tentei agradecer a galera da Márcia Coutti Montilete, mandou uns brindes pra gente aqui, fica ali na esquina com a Doutorio Vilela, ali na cidade de Dutra, tem alguém na cidade de Dutra, Interlagos aí? Chega lá e fala que ouvi a gente falando, vai ter um descopo, lá da Márcia Coutti. Bom, vou dar uma camiseta da Black Blue, masculina, que eu vou dar o seguinte, tem algum corintiano hoje aí? Eu vou dar pra algum corintiano, pra algum corintiano? Aí fica fácil, né? Olha, eu vou perguntar pra alguém aí, quem vai estar a próxima sexta aqui na Nitronite? Vamos olhar aqui, quem que vai estar sexta-feira aí? Qual o MC que vai estar aí? Qual o MC que vai estar sexta aqui? A MC cada! Aí, legal, pega aí, ó, pega aí, quatro, vai. Agora pra uma menina, pra uma menina, pra uma menina, pra uma menina, a menina tem que saber o nome do DJ da Nitronite. Sabe? Sabe? Tem que saber o nome do DJ. Qual é o nome do DJ? DJ Tupio. Aê, ganhou o Tupio aqui. Valeu, galera, da Marcia, curte ou Tivete. Ó, chega pra frente, rapaziada, mulherada, com vocês no palco da Nitronite, MC Nego Boy! E aí, olha,isha! Oh, yeah! A face from 2. I got one question. How do you feel? All black. In your chains. You know what you do with that big fat bun. We go, we go, we go, we go. A CIDADE NO BRASIL 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 Cabarato e gargói, desvato e gargói, blu Desce ela passar, desce ela dançar Ela deixa os moleques malucos Ela deixa os moleques malucos se diferenciar Abre a boca e dá um grifo aí Pode chamar, sabe aí Fica vestida Fica vestida Fica vestida Fica lutando Fica trabalhando Fica lutando Fica lutando Chega final de semana Fica das oi, que bacana Sua pesadão de Lagosta de Dona Ben-ben-garn para juntos a mamar Não se preocupa da cara Eu vou pagar o menos nuestras netas Raide Bora no celebre klaunta Tua dinámica Eu tô mais mas nem piada é a banda A brincada do lado é uma traga A pior bate no peito Que foi no MSI adianta A banda blá, blá, blá A vinheta na vinheta Vem, bá, blá, blá Vem, bá, blá, blá Vem, bá, blá, blá Tinha, não tinha, não tinha, não tinha Vem, bica, bá, blá É a banda de vermelho É de longe Vem, 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 vem Música nova 2014 Naquele clima Se joga no verbo que esse é o pique Vai, vem, se joga 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 Você beba não beba, beba, vai e vem te jogar o seu As mulheres são show de beleza, hoje eu sou de maneira Não tem tempo, tem condição, já tá todo mundo lá O sol é o céu azul, os amigos da gente Chama as amigas pro sódio legalizar A gente na sua, no cruzeiro do rua Hidrofiscina, adorado lá no ar Jumar se abençam, salto o pitjk Demonstrou, só não pode se apegar Pois se se apaixonar, põe o outro em seu lugar Cuidado o tempo vai ser, tem muita gente Só as mães pra lá, pra uma cera Tem que olhar junto a coelho, deixa o clima quente Encosta nelas, sarra, sarra, moleque Vai e vem, vão te jogar no fervor A melhor bebida na mesa Vai e vem, vão te jogar o fervor As mulheres são show de beleza No fervor No fervor Essa daqui é pra todos os moleques de canto baile Essa daqui é pra quem não tem fiel E vai que não tem amante Oh, oh, baby Ah, 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 ah Tu se assombra quando as lábias e o picar Oh, no chumaxi Oh, baby Tu se assombra quando as lábias e o picar Oh, no chumaxi Essa daqui é pra quem não tem fiel Mas se assombra quando as lábias e o picar Oh, no chumaxi Tu se assombra quando as lábias e o picar Oh, no chumaxi Oh, no chumaxi Tu se assombra quando as lábias e o picar Oh, no chumaxi Sabe pro duvolle Não se assombra quando as lábias e o picar Oh, no chumaxi mail Te daçumar, o som instalando, na cara ouvir de barulhar Não sou a te apontar, elas me apontar, comentam casa, amiga Vem me quer, não me quer, agora é paz, não quer ser Vem me quer, não me quer, agora é paz, não quer ser Perigo constante, mente brilhada do coração Sou da fiel e também da alma A sombra quando as naves, eu vim cá, vou lá de lanche A sombra quando as naves, eu vim cá, vou lá de lanche Sou da fiel e também da alma, eu vim cá, vou lá de lanche A sombra quando as naves, eu vim cá, vou lá de lanche A sombra quando as naves, eu vim cá, vou lá de lanche Esse é o que vem, machuco! 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 O que vem, machuco! Esse é o que vem, machuco! Esse é o que vem, machuco! O que vem, machuco!